Fala, galera! Alexandre Greco, da imobiliária Luins Imóveis. Somos especialistas em região oceânica, especialistas em te atender bem. Estou na praia de Piratininga hoje, em uma casa de fato muito robusta, muito bonita. Quero mostrar tudo para vocês nos mínimos detalhes. Galera, sejam muito bem-vindos. É uma casa gigante, são seis suítes, tem escritório. Suíte master em torno de 60 a 70 metros quadrados. Que casa, galera? Parte inteligente dela, toda automatizada, parte de lazer. Olha que área de lazer, galera. Lá atrás a gente tem uma quadra, ali a gente tem espaço gourmet. Outro espaço gourmet aqui com uma cozinha externa, quintal pra caramba. Lá embaixo, salão de jogos, uma baita academia. Não é aquela academia apertadinha, não. É uma academia, sei lá, com 200 metros quadrados. A casa é um espetáculo. Vale a pena você marcar uma visita. Essa casa é divina. E daqui, já do seu quintal, você consegue ver o mar. Você imagine do segundo andar. Pô, galera, casa... Vamos lá, vamos embora. Chega mais. Fachada imponente, bem bonita, toda varandada. Casa com cara de praia. Essa pegada bonita, arejada, mas ela é super moderna. Vou mostrar para vocês lá. Então, primeiro, vamos falar do quintal. Muito espaço para os seus filhos, para os seus pets, para você. Essa parte de coqueiro aqui, deixa aquele ar bem praiano, bem buziano. Para cá, galera, tudo o ar é coberto. Isso aqui é tudo coberto, tá vendo? Parte toda coberta para você botar mesa, cadeira, recepcionar bem seus convidados. Daqui, vou mostrar a parte de fora primeiro, mas você comunica bem com toda a parte de sala, de cozinha. E você tem uma cozinha externa, porque a cozinha interna, você deixa ela como se fosse uma boutique. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha a quadrinha aqui, galera. Era o meu sonho quando eu era pequeno. Tem um campinho de futebol em casa, pô, bom demais, bom demais. Parte de churrasco aqui. Essa casa conta com muitas árvores, assim, tem muita sombra. Hoje está um calor danado aqui. E, pô, está fresquinho dentro dessa casa. E tem todo esse espaço. Daqui, galera, vou mostrar para vocês a parte interna. Chega mais, galera, a parte interna da casa. Porta principal. Lembrando, portas e janelas são todas em PVC. Toda com aquela estrutura anti-ruído. Então, galera, pode cair um mundo lá fora, que aqui dentro vai estar um silêncio danado. Entrou, já se depara com esse salão, galera. Muito bem definido, muito bonita essa sala. Muita janela. Então, você tem um ambiente sempre muito claro e ventilado. Eu gosto sempre de frisar isso, porque quem não tem, sabe a falta que faz. Então, aqui, a gente já está aqui. Sala de cinema, sala de TV gigante. Cabem aqui, pelo menos, umas seis, sete pessoas sentadas. Você tem muito espaço. E aqui a gente tem a troca de piso, está vendo? Você muda até a temperatura do ambiente. Aqui você tem um ambiente mais acolhedor, mais próximo. E aqui você tem uma pegada mais moderna, mais aberta. Chega mais, galera. Hall de entrada, bater um papo, fumar um charuto, beber um vinho. E aqui você tem mais dois ambientes. Como a casa tem sistema de energia fotovoltaica, galera. Falei que lá fora está 40 graus, pelo menos. Os ar-condicionados da casa ficam ligados direto. Então, você tem essa vantagem. Você não vai pagar a conta de luz aqui. Você vai pagar o mínimo possível. Bora para cá, galera. Dá uma olhadinha daqui para lá, porque o visual é bonito. Ela tem esse conceito mais clássico com essa pegada mais moderna. Está vendo aqui? O piso bem bonito, bem clean. Você tem uma estrutura de madeira maciça ao redor da escada. Muita janela com umas persianazinhas. Chega mais para cá, galera. Falei que os ambientes se comunicam. Então, eu vim do quintal por aqui e para cá eu volto para o quintal, galera. Cozinha. Copa cozinha, linda. Cheia de armário, gigantesca. Uma mesa solta no meio da cozinha. Olha como que ela é grande. E aqui a gente ainda tem uma estrutura de dispensa que ajuda para caramba. Essa cozinha está interligada na sala, que é um aquário. Achei muito boa a ideia. Você tem um aquário aqui dividindo a cozinha com a sala. E você tem aqui, olha, aquele espaço gourmet que eu falei com vocês. Bacana para caramba, né? Chega mais para cá. Galera, eu preciso... Vou mostrar aqui para você um lavabo bem bonitinho, papel de parede. E você fala sempre comigo. Eu preciso de um quarto embaixo. Eu vou te oferecer toda essa estrutura aqui. É um quarto robusto, bem grande. E, na realidade, é uma suíte. Então, você traz a sua mãe para morar contigo no momento que você comprar essa casa. Porque ela vai conseguir transitar muito bem pela casa. Não vai ter necessidade de subir as escadas. Lá em cima, galera, eu acho que eu vou deixar, inclusive, a suíte master pelo final. Cara, que suíte master maravilhosa. Vamos lá em cima ver. Galera, olha o que vai te acordar todos os dias. Barulho do mar, galera. Isso é bom demais. Você vai acordar revigorado. Vai trabalhar com a energia lá em cima. Além disso, essa varanda vai te proporcionar um visual bem bacana para a cadeia de montanhas aqui de Piratininga. E ela tem algumas pedras que refletem com o sol. Chega mais para cá, galera. Vamos embora. Finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, que esse segundo andar é muito bonito. Sala íntima. Falo sempre, a grupa, a família. Bom para bater um papo no final do dia e ver como que foi a vida de todos vocês. Vamos ver as suítes bem rapidamente. São todas robustas. Todas muito impactantes, gigantescas. Muita estrutura de armário. Está vendo aqui? Corre para cá. Está vendo aquela pegada que eu falei com vocês? Moderninho, com mais clássica. Gosto muito desse estilo. Segunda suíte daqui de cima. Boa, né? Está se vendo aqui nessa casa? Importante. Sempre muito importante. Aqui é um escritório ou um quarto mais simples. Não vamos abrir a porta, mas se quiser, vira uma suíte facilmente. Porque esse banheiro está aqui exclusivamente para esse quarto. Chega para cá. Mais uma suíte bem interessante. São todas grandes, galera. Se você reparar, tem bastante mobília e mesmo assim ainda tem muito espaço. E para finalizar, prometi para vocês... Isso aqui, ó. Olha que suíte, galera. Gigante, né? Ar-condicionado está tinindo aqui, graças à energia fotovoltaica. Olha o tamanho dessa suíte, mas não acabou não. Corre para cá. Corre porque senão você não chega. O famoso quarto de banho. É um banheirão gigantesco, gigantesco. Grande, né? E aqui, ó. Passa para lá. São, sei lá, três, quatro gôndolas de armários aqui enormes. E você ainda conta. Está se arrumando? Quer ver o mar? Você consegue, galera. Você tem aqui, ó. Olha o mar ali, a praia ali te aguardando. Então aqui, nesse aqui, não tem confusão entre o casal. Com certeza vai ter espaço para todas as suas roupas. Pelo amor de Deus, se tem mais roupa do que isso, vamos fazer uma doação. Tem gente precisando. É isso, galera. Foi um prazer trazer vocês aqui, apresentar. A casa é boa demais, bem localizada na praia de Piratinho e com muito espaço. Se você precisa de espaço e qualidade, chama que eu venho aqui e te mostro tudo. É isso, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.